E aqui, gente, com esse look, já ganhou meu coração. Olha pra isso aqui, todo no crochê. Coitando por essa blusa, que é estilo como se fosse no lenço, gente. Essas cores pra mim, viu, já estão assim, incríveis, no valor de R$ 398. Esse é no tamanho P, gente, não fica só no valor de R$ 549 de crochê, tá, gente? Você ajusta aqui a parte da cintura, você vai ajustando aqui todinho, lembrando que ela vem todo no crochê, aquele modelinho mais curtinho, gente. Lembrando que não fica transparente, porque ele vem com o corrinho, tá? Ó, que é uma marca. 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 Tchau, tchau.